A Cão Minhada de Caxias, momento também de valorização. Do nosso cidadão até a praça da primeira Cão Minhada. Esse papo gentil aqui também presente. Interessante. Passando aqui já pelo calçadão do Afonso Cunha. Olha só que imagem linda! Bora, bota o chão, bota o chão, bota o chão. Se quiser. Vem para ela trapece para a pantanela também. Olha! Olha! Vamos lá! Olha só! É um cubo que vem! O chão parece que todos são dumbas. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá. Caminhadas serão, de fato, grandiosas, né? E essa daqui, ela deu o pontapé inicial daquilo que vai ser sucesso. A gente vai doar, entregar a associação, para que a associação dê um fim que possa achar que seja melhor, dando aqueles que realmente precisam. Como disse anteriormente, desejar Feliz Natal, que Deus possa abençoar a vida de cada um dos senhores e das senhoras, dizer que palavras são pequenas e a dimensão das atitudes que nós tomamos. Então, vai dizer obrigado, obrigado, obrigado. Feliz Natal, que Deus abençoe.